Oi meninas, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje o assunto é sério. Vocês já viram aí no título e eu vim trazer para vocês esse assunto porque eu conheci recentemente, eu nunca tinha ouvido falar sobre vaginismo, nunca nem, sabe, quando eu ouvi a palavra eu associei, lógico, ao nosso órgão sexual, mas eu não sabia do que se tratava. E uma pessoa bem próxima de mim, ela está passando por isso e é bastante complicado e eu quis trazer para vocês porque não é que vai aliviar a nossa dor, mas é bom estar compartilhando isso para vocês para que a gente possa refletir e também orar por essas pessoas que é um sofrimento que eu não sei nem como explicar direito. Então, vamos ao assunto, né? Vaginismo, gente, é uma contração involuntária do músculo pélvico. Vaginismo, ele ao redor da entrada da nossa caverninha, ele torna a penetração impossível e dolorosa. São os principais grupos, é a musculatura, tem até nesse livro, ela me emprestou esse livro para me estar trazendo para vocês, eu pedi muito para estar mostrando esse livro aqui porque é muito interessante. Mulheres no mundo inteiro sofrem de vaginismo e não compartilham. Gente, quem tem vaginismo não fica dizendo assim, ó, ei, eu tenho vaginismo, me ajude. Não é desse jeito. Gente, quem tem vaginismo nunca conseguiu ter uma relação sexual com um parceiro. Nunca, nunca. Vocês não têm ideia do que pode ser isso, né? A gente não tem ideia disso. Ó, esses músculos, não sei se vai dar para ver, deixa eu fechar um pouco aqui a luz. Aqui mostra que os músculos, eles se contraem voluntariamente. Então, a mulher que tem vaginismo não consegue colocar um contonete, não consegue fazer, realizar exames. Uma mulher que tem vaginismo não consegue colocar esse dedinho mindinho. Uma mulher que tem vaginismo não consegue fazer uma transvaginal nunca na vida. Porque para ela o sofrimento vai ser, assim, eterno. E para vocês terem noção, tem gente que está casada há 5 anos, eu vi na internet, há 5 anos e nunca, nunca tiveram relação sexual com um parceiro. Nunca. Porque tem medo, porque acha que vai ser uma dor sem fim, porque a pessoa acha que vai ser, assim, rasgada. Desculpa a palavra, mas a pessoa acha que, pensa, o pensamento de quem tem vaginismo é esse. Então, eu conversando com essa pessoa bem próxima de mim, ela se abriu, ela já conversou com algumas outras pessoas também. Ela já foi para terapeuta sexual, ela já gastou dinheiro com psicólogo, ela já gastou dinheiro com fisioterapeuta. Ainda está fazendo fisioterapia no assoalho pélvico, que é o nome que chama essa região. Mas ela falou que a melhor compra da vida dela para tratar desse problema foi a compra desse livro. Então, eu pedi para estar trazendo esse livro para vocês, porque é um livro, ele é bem grosso, assim, não é grosso, mas ele fala muito do assunto. Não é qualquer livrinho fininho. E com ele, ela comprou num site americano, aqui o site, não sei se vai dar para ver, vaginismos.com. E junto com o livro, vieram esses dilatadores, ó. Para fazer os exercícios conforme o livro vai dizendo que é para introduzir. Gente, por que eu estou gravando esse vídeo? Por que eu quis trazer esse assunto a vocês? Eu não estou querendo dizer que agora o nosso problema ficou pequenininho. Eu não estou querendo dizer que o dela é maior e o dessas mulheres é maior. Quem sou eu para estar julgando isso? Eu quis trazer para vocês, porque muitas não conhecem, e se a gente tem vontade de engravidar, se a gente tem vontade de ter um neném, e a gente ainda não conseguiu, imagina essas mulheres que estão há mais de 5 anos casadas. Tem gente que, essa pessoa que se abriu comigo, ela falou que, Marcela, o maior desejo do meu esposo é de logo ter um filho. Mas a gente não consegue nem realizar um namoro, quanto mais, como é que a gente vai ter um neném desse jeito? Sabe, essas pessoas, elas sofrem, elas sofrem caladas, né? Muitas pessoas entram em estado de pânico, entram em estado de depressão. Muitas pessoas chegam a ter que tomar remédio controlado, porque não aguentam, não suportam passar por isso. E é bastante complicado. Então, que a gente ore também por essas mulheres, né? Mulheres que são tentantes, como nós, mas são tentantes, assim, um pouco ainda... Elas ainda ficam um pouco atrás da gente, porque, infelizmente, elas não conseguem nem namorar a gente. Elas não conseguem fazer, assim, o que pra gente hoje é a realização de um sonho, é uma etapa pra gente construir o nosso sonho. Elas não conseguiram nem chegar ainda nessa etapa. Elas não conseguem nada, elas não conseguem introduzir contonete, elas não conseguem introduzir dedinho, midinho. Elas não conseguem fazer exame no ginecologista. Gente, é complicado falar desse assunto, já que a gente não sabe muito falar sobre ele. Mas ela, como passou pra mim, e eu tive curiosidade de estar me aprofundando nesse assunto, de estar trazendo pra vocês. Eu falo por ela e falo, assim, pra que se você conhece alguém que sofre disso, você ajude o máximo que puder. E se puder, tá comprando esse livro. Eu não tô ganhando nada pra falar desse livro, eu não conheço nada desse livro, assim, o pouco que eu li. Mas, ela falou que esse livro foi, assim, a melhor compra que ela já fez, porque ela já tá conseguindo introduzir esses cones vaginais. E ela não vê, assim, a hora de tá realizando o sonho de namorar mesmo, completo, assim, com o marido dela. Então, que a gente venha orar por essas mulheres também, que o Senhor venha abençoar, pra que no tempo certo essas mulheres possam ser abençoadas por Deus, tá? Essa contração involuntária do músculo, acho que eu não falei, ela se dá devido a algum trauma sexual que teve na infância, ou então alguma criação religiosa muito rígida, pais que talvez faziam algo na frente dos filhos, que traumatizaram os filhos. Existem muitos tipos de teorias que levam a pessoa a ter o vaginismo. Então, não julgue a pessoa por julgar, mas que você esteja orando por essas pessoas, e esteja abençoando e ajudando, pra que o sonho que elas têm, né, de também ser mães, possam ser concretizados brevemente, assim como o nosso, mas realizando primeiro essa etapa tão maravilhosa, que é poder namorar com o nosso marido, com o nosso companheiro, e gerar esse fruto, né, que a gente tanto quer no nosso ventre. Então, foi isso que eu quis compartilhar com vocês. Qualquer dúvida, coloquem aí no comentário, que eu posso estar pesquisando um pouquinho mais e trazendo pra vocês sobre o assunto. Se gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscreve no meu canal, e que Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau, até o próximo vídeo!